Vamos falar cantar pra vocês Ei, ei, estamos aí, porque deve vier A fim de saber a verdadeira verdade Estamos a fim de saber, a fim de saber A fim de saber a verdadeira verdade Estamos a fim de saber, a fim de saber Você que luta para se manter Você que pede pra sobreviver Você que olha por toda curiosidade A fim de saber a verdadeira verdade A fim de saber a verdadeira verdade Estamos a fim de saber, a fim de saber A fim de saber a verdadeira verdade Estamos a fim de saber, a fim de saber Ei, ei, estamos aí, o que dá em mim é Ei, ei, estamos aí, o que dá em mim é Você que coge como um ladrão Tentando se esquivar da perseguição Você que coge como um ladrão Tentando se esquivar da perseguição Você que anda pelo meio da rua Você que lê livros de mulher nua Você que vê coisa invisível Você que crê num todo poderoso Você que nasce, você que cresce Você que luta para se manter Você que pede pra sobreviver Você que olha com toda curiosidade Afim de saber a verdadeira verdade Estamos afim de saber, afim de saber Afim de saber a verdadeira verdade Estamos afim de saber, afim de saber Ei, ei Estamos aí, o que dá em mim é Ei, ei Estamos aí, o que dá em mim é Você que coge como um ladrão Tentando se esquivar da perseguição Você que coge como um ladrão Tentando se esquivar da perseguição Você que anda pelo meio da rua Você que lê livros de mulher nua Você que vê coisa invisível Você que crê num todo poderoso Você que nasce, você que cresce Você que luta para se manter Você que pede pra sobreviver Você que olha com toda curiosidade Afim de saber a verdadeira verdade Estamos afim de saber, afim de saber Afim de saber a verdadeira verdade Estamos afim de saber, afim de saber Ei, ei Estamos afim de saber, afim de saber Ei, ei Estamos afim de saber, afim de saber Ei, ei Estamos afim de saber, afim de saber Ei, ei Estamos afim de saber, afim de saber Ei, 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 ei Ei, 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 ei